Fazem três semanas, com muito calor, e a escola de comunicação funciona sem um dos seus bebedouros. A informação da retirada do bebedouro nas férias, assim como o motivo, não foi passado para os alunos, inclusive gerando rumores de insalubridade da água. Eu estou aqui com o Cadu, aluno de comunicação. Cadu, sabe por que foi retirado o bebedouro? Na verdade, eu não sei também, porque não foi passada essa informação. A gente até ouve os rumores, mas não tem como saber direito ou certo. E como é que você está se virando? Você sabe como é que as pessoas estão se virando? Ah, tem muita gente trazendo garrafinha, mas às vezes você não pode. Tem gente comprando água aqui na DIN e tal. E apesar de... porque o próximo bebedouro fica um pouco longe, assim. E mesmo que a gente pense que é só um lance de escada, tem que lembrar que tem pessoas que é complicado andar de escada. Então, né, pô, a universidade tem que ser acessível para todos. Então, acho que fica complicado mesmo. Espero que isso melhore até o carnaval. É, parece mesmo que a gente vai ter que viver com esse problema um tempo, porque o TJFRJ procurou a diretoria adjunta de administração e foi informado que o bebedouro quebrou nas férias e o dinheiro, a verba para isso, só vai entrar em março. Enquanto isso, os alunos se viram como podem. Daniel Mendonça para o TJFRJ. Daniel Mendonça para o Rio de Janeiro.